O nosso programa de hoje vai abrir com o gengibre. Ele tem propriedade anti-inflamatória e ele é considerado um potente analgésico. Vamos falar de um suco, a gente pode chamar ele de detox, um suco verde, só que com mamão e limão. Esse daqui é o mamão formosa, tá? O mamão comum, aquele grande. O mamão é rico em beta-caroteno, sabe aquele suquinho pro bronze? Mamão, cenoura, beterraba, pronto. Então assim, ó, é um leque, um conjunto de vitaminas, minerais, antioxidantes, é pele, é cabelo, é tudo. Vamos colocar a mão na massa? Meio de novembro, comecinho de dezembro, verãozão, vai vir com tudo. E nós vamos passar vários sucos pra você, não só suco verde. Nós vamos passar sim o suco do bronze, vamos passar sim o suco da imunidade, de sucos nutritivos pra vocês. Vai com a casquinha em tudo? Vai com as casquinhas? Não, sem casquinha. A gente coloca dois centímetros, dois dedinhos. Roda aí! Vamos lá, aqueles cinco minutos mais pacientes pra você bater bem o seu suco e não precisar peneirar. A gente chama de suco verde, mas tá com um suco marrom aqui. É, um suco laranja esverdeado. Ó, olha só isso, gente. Não precisa coar. Se você bateu bem, não precisa. Vamos fazer bigode? Ó, prepara o pessoal do bigode. Simbora, gente. Babem, babem, sem moderação. Até a próxima. Delícia. Ai, meu Deus, como é bom, um tiranguó. Hum!